Se queixar da solidão Quem te fez com ferro, pés com fogo Pedro, é pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim E quando quer chorar vai ao banheiro, Pedro Pedro, as coisas não são bem assim Pedro, onde cê vai? Eu também vou Pedro, onde cê vai? Eu também vou Mas tudo acabou de começar Mas é que tudo acaba e começou Lembrar Pedro daqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta, Pedro E você me chama vagabundo E eu não tenho nada a lhe dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro, onde cê vai? Eu também vou Pedro, onde cê vai? Eu também vou Pedro, onde cê vai? Eu também vou Mas tudo acaba e começou Mas é que tudo acaba e começou Você vai? Eu também vou